Na direita com o Alisson, tá aí o garoto, a torcida pediu, bateu, cruzado, Walter! Autorizada a cobrança, bateu direto o Everson! Paulinho levantou a cabeça, o cruzamento, a bola levantada na área, Vargas! Gol! Já na área com o Alan Franco, escapa o cruzamento pro Vargas! Perdeu! Vargas! Caraca! Dominando a intermediária, fez a tabela com o Vargas, invadiu a área, vai bater de canhota pra fora! Agora sim, vai pra bola, bateu o rasteiro! Gol! Que aponta, pênalti para o Atlético! Ele volta, Paulinho bateu! Gol! Gol do Atlético! Levanta a cabeça, o cruzamento, a bola na área, a cabeçada pra fora!